de um bêbado que saiu da festa dele, ele tocou até três da manhã, o bêbado saiu três da manhã, embriagado e andando, passou um carro da polícia, parou e disse, ei rapaz, tá indo pra onde? Eu estou indo assistir uma palestra. Uma palestra? Que palestra? Uma palestra sobre os efeitos malíficos do álcool, o que é que ele faz no homem, o que é que ele destrói, como ele destrói uma família, faz com que a família fique sem dinheiro, fique sem nada. Eu estou indo agora assistir essa palestra, o policial disse, mas peraí, uma palestra, uma hora dessa, três horas da manhã, quem é que vai dar uma palestra dessa? É minha mulher quando eu chegar em casa, vai dar uma palestra, uma palestra grande. Já assisti muito essa palestra.